Olá, é um grande prazer estar aqui. Meu nome é Rita, sou evangelizadora na cidade de Itumbiara e a nossa aula hoje é para o Cores 2021. Um grande prazer estar aqui com vocês e sejam todos muito bem-vindos. Bom, dando continuidade às outras aulas das evangelizadoras, vamos falar hoje sobre algumas palavrinhas que Cristo nos disse quando veio à Terra. Tia, mas já tem tanto tempo? Sim, tem muito tempo. E ainda precisamos estudar bastante e principalmente colocar em prática tudo que Ele nos disse. Vamos falar sobre, quando Ele disse que são bem-aventurados os puros de coração. Bom, puros de coração são aquelas pessoas que já limparam, que já tiraram, que já jogaram fora do coração todos os sentimentos ruins. Todos os sentimentos ruins. Quais são? Raiva, inveja, ódio, rancor, tristeza. São sentimentos que fazem com que o seu coração, o seu peito fique apertado. São sentimentos ruins. Então, quando a gente limpa, a gente purifica o nosso coração, tia. E aí, assim, a gente se torna pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, evoluídas? Sim, é assim que acontece. Como que a gente faz essa limpeza? Bom, vamos pensar o seguinte. A nossa limpeza externa, por fora, quando a gente lava o cabelo, lava o rosto, lava o corpo, lava o pé. Tudo isso é uma limpeza externa. Nós usamos sabonete, shampoo, bucha, escova de dente, pasta de dente. Tudo isso é uma limpeza externa. A gente precisa fazer isso todos os dias, né? Mas a gente também precisa fazer uma limpeza interna. Que é a limpeza dos sentimentos ruins que a gente tem dentro da gente. Dentro do nosso coração. Quando a gente faz essa limpeza interna, como que a gente faz essa limpeza interna? Com boas atitudes. Com bons pensamentos. Ajudando ao coleguinha do lado. Ajudando a professora. Ajudando o pai e a mãe. Sendo gentil com as pessoas. Pensando no próximo. Pensando em ajudar sempre que possível. E olha que são com as pequenas atitudes que a gente consegue fazer isso todos os dias. E tem uma outra coisa. O nosso pensamento também é muito importante. Tanto que Jesus Cristo, quando ele disse pra nós que são bem-aventurados os puros de coração. Ele fez uma comparação com as crianças. Ele pede pra que a gente tenha a simplicidade, a humildade e a inocência das crianças. Vocês sabem que as crianças, elas não têm maldade no coração. Tudo que a gente diz a elas, elas acreditam. Então, Cristo quis fazer essa comparação. Pra que a gente cresça, pra que a gente, quando se tornar adulto, pra que tenhamos o coração das crianças. A inocência das crianças. Como que a gente consegue isso, tia? Bem complicado, né? Todos os dias, quando a gente acorda, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente precisa pensar e agir coisas boas. Certo? É um exercício difícil? Às vezes é. Mas a gente precisa fazer isso. Porque a nossa intenção é o quê? Evoluir. Nosso espírito precisa evoluir. Pra chegar lá nos mundos superiores. E nós vamos chegar lá, que jeito? Limpando o nosso coração. Então, o nosso sabãozinho, o nosso shampoo, a nossa escova e a nossa bucha de coração, pra limpar o coração, são o quê? Boas atitudes. Quando a gente tem péssimos hábitos, quando a gente faz coisas erradas, coisas negativas, a gente tá jogando o quê? Lixo lá no nosso coração. E pra limpar, são as boas maneiras, as boas atitudes, os bons pensamentos. Certo? Eu vou contar pra vocês agora a história do burro, pra vocês entenderem um pouco mais. O burro achou um dia na floresta uma pele de leão jogada por um caçador. E ele achou essa pele e pensou, nossa, eu vou assustar todo mundo com essa pele. Porque ninguém tem medo do burro, né? De um animal como eu. E o leão, todo mundo tem. E ele colocou essa pele e assustava todos os animais que passavam perto. E por um tempo ele conseguiu assustar. Todo mundo tinha medo dele, achando que ele era um leão. Um dia, a raposa passou perto dele e escutou um zurro, que é o barulho que o burro faz. Ela voltou e o burro disse, o leão, você não está com medo de mim? E a raposa, não, porque você não é um leão. Por um tempo eu achei que você fosse um leão, mas agora eu sei que não é. É a mesma, ele conseguiu disfarçar por um bom tempo, mas foi desmascarado. A mesma coisa somos nós, a gente consegue esconder um sentimento ruim que a gente tem. E todo mundo tem, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem, porque a gente ainda é muito imperfeito. Então a gente consegue esconder um sentimento ruim por um tempo só, depois ele vai aparecer. Por quê? Porque ele precisa ser tirado do nosso coração, por isso que ele aparece. Então, todo mundo tem pensamentos ruins, vamos trabalhar. Todo mundo tem sentimentos ruins, vamos trabalhar esses sentimentos, vamos conversar com as pessoas a respeito disso. Não deixe ele lá paradinho no coração, não, tá bom? Precisamos limpar para que a gente se torne puros de coração. Para que a gente se torne pessoas puras de coração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e desejo a vocês o melhor. E um beijo no coração de cada um. Até mais!